Escuta, vamos fazer um passeio? Shopping SP Marques, você sabe que aqui você encontra 390 lojas vendendo produtos direto da fábrica com pressaço. O que vai acontecer? Alguns lojistas fizeram uma reuniãozinha e baixaram ainda mais os preços. Então eu vou mostrar essas lojas, tá? E aí você... Eu vou dar um beijo em você. Ah, vai dar um beijo em mim. Ah, que maravilha. Eu também vou trabalhar. Eu não vou mais trabalhar. Ah, eu também. Eu não vou mais trabalhar. Obrigado, gente. Mas onde eu estava mesmo? Ah, então, eles se reuniram e vamos fazer uma super promoção e eu quero que você preste atenção. Vou mostrar as lojas e daqui a pouquinho eu volto dando endereço, tá ok? Vamos lá.